Exatamente, Jardim, eu pedi para o Guilherme parar aqui porque o internauta aí perguntou sobre o Guilherme, ele já me falava aqui como é que o Corinthians começou a mudar o jogo. O Tite disse ali que é a segunda vez que esse meio campo joga junto e que precisa de rodagem. E agora tem muito torcedor achando que realmente não se entrosou ainda, que as pessoas não, os próprios jogadores não aconteceram ainda, né? Você, o Elisa, o Giovanni, o que está acontecendo nesse meio? É rodagem que precisa, Guilherme? Sem dúvida, precisa de ritmo de jogo, mas é como eu falo, a única coisa que dá resultado rápido é veneno. Então, mesmo com essa impaciência, às vezes, essa desconfiança um pouco do torcedor, nós somos líderes aí do Paulista, a gente vem fazendo uma campanha boa no Brasileiro. Talvez se lá no início, lá em janeiro, falassem que tudo o que ia acontecer hoje, talvez a gente acharia demais. Então, é um momento muito bom, a gente vem desempenhando dentro do que o Tite pede e a evolução, a gente vê que a cada dia acontece. E sobre o seu posicionamento, você está jogando onde gosta, ou você tinha que ser mais atacante ou mais na ponta, que você está meio de armador da equipe. É isso mesmo que é o Guilherme ou essa função não é a sua e você está se adaptando a ela? Eu já venho há alguns anos jogando de armador, mas é uma armação que começa lá de trás. Então, antigamente, eu era um armador que eu recebia mais na frente dessa bola. E tem vários tipos de meio campo, tem o meio campo marcador, tem o que articula. E eu faço uma função de meio campo que não é de um 10 convencional. Eu tenho muita marcação, consigo chegar no ataque, então ainda fico um pouco confuso, às vezes, com o posicionamento e as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu estou a cada dia tentando me sentir ainda mais confortável para poder evoluir. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme. Vai descansar. Jader, voltamos aí com vocês. Valeu, muito obrigado, Mauro. Mais uma vez aí na Zona Mista. Pois é, Jader. Eu perguntava aqui para o Felipe agora e vou refazer a pergunta. O seguinte, a gente ouviu aí, né? O Tite falando, parece que o time evoluiu demais, mas o torcedor vê mesmo os críticos e não acha. Não acha que o Corinthians já está nesse estágio que o Tite diz estar e que o Guilherme agora há pouco dizia. Não, se em janeiro a gente imaginasse que o Corinthians já estaria assim, nossa, não vai... Vocês acham que houve mesmo uma evolução maior do que poderia para um time que está sendo remontado? Boa noite, boa noite, Mauro. Ah, então, eu acho que ficou um pouquinho guardado também do ano passado, né? O time que vinha muito redondo. Mas o time está cada vez melhor. A gente vê, a gente consegue definir isso dentro de campo. Não está começando a conhecer o outro. Já sabe onde vai esperar a bola, onde vai tocar um ponto futuro. Foi no caso do Guilherme ali, já para o Elias, né? Infiltração. O Elias faz muito bem isso. Então, é manter esse foco. A gente sabe que não está... A gente tem muito o que crescer. É claro que a gente sabe que tem muita qualidade no time. Mas não são características diferentes e, às vezes, está todo mundo querendo ver aquele Corinthians, do Jato, do Senato Augusto. E os jogadores outros são outros. Tem que jogar de outra forma, talvez. Isso, é como você falou. São características diferentes. O Senato Augusto era um cara mais técnico, distribuía muito o jogo. Então, aí tem o Guilherme hoje também. Gosta de filtrar bastante, fazer jogadas de... Viu o Elias entrando, então, já colocar mais na frente. Então, a gente tem que saber que é um pouco diferente. E trabalhar isso em todos os jogos. Na pior das hipóteses, o empate contra o Cobressal já passa de fase. Eu falo na pior das hipóteses, porque vai lá que o Cobressal empate, né? Com o Serro, você já até classificaria. Mas é uma coisa difícil de acontecer, o Cobressal é um saco de pancadas. Mas precisando só do empate. Quer dizer, chegou no estágio bom nessa primeira fase. Claro, é importantíssimo. É antecipado, já se classificar, né? Então, a gente tem que fazer nosso trabalho dentro de casa e esquecer um pouco os outros. Acho que a vitória é o mais importante para a gente dentro de casa. Tá certo. Muito obrigado. Felipe, é o último por aqui, Jader. O Corinthians só vai embora amanhã, 11 horas da manhã daqui. Lembrando que aqui são duas horas a menos com relação ao horário oficial de Brasília. Parabai, a turma toda vai voltar lá para o hotel para jantar. O Corinthians só vai embora amanhã, 11 horas da manhã daqui. Lembrando que aqui são duas horas a menos com relação ao horário oficial de Brasília. Boa noite a todos aí, um abração. Valeu, obrigado.